Bem-vindos. Obrigado. Rapaz, eu tenho que fazer o negócio da programação, né? É a questão do outro é bom. Atenção. A gente tem que programar o tempo. Vocês estão fazendo pontos que eles querem. Que é o resultado. Boa partida. Bola em jogo. 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 Tchau. 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 Meu Deus. Pó. 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 1 segundo vou. Pó. Oi, 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 oi